A educação física tem sido comum nas escolas dos Estados Unidos como aquela estereotipada situações em filmes e programas de TV Vemos então situações na vida da criança real por anos como num filme aula de ginástica super ruim Inclusive ali a gente vê roupas suadas, instrutores insensíveis, até mesmo severos com atividades de corrida, crianças, alunos sendo esmagados com bolas, esquivando temendo ir visitar a aula, ou seja, com aquele medo da aula de educação física em saúde Associados então essas razões, enquanto outras adoram a quebrar de classe e a capacidade de se divertir e de praticar esporte com os amigos Mas do ponto de vista social, qual é o valor das aulas de educação física para essas crianças pessimistas? Argumentam que perdício de recursos acadêmicos e uma inflação a capacidade de uma pessoa de escolher quais aulas eles tomam nesse vídeo Examinaremos então os benefícios herdados de aulas obrigatórias de educação física para o bem-estar das crianças nos dias de hoje Escolhas secundárias, incluindo os benefícios de tópicos unidos de aptidão física em saúde A aula de educação física como parte de uma educação holística necessária para jovens adultos na sociedade de hoje O mais benefício óbvio da obrigatoriedade física A educação é o potencial para ajudar na diminuição da epidemia da infância que é a conhecida obesidade Então estatísticas mostraram que 18 a 20% dos adolescentes foram considerados obesos O que coloca em risco por uma variedade de problemas de saúde incluindo colesterol alto, pressão alta e o coração crônico de doenças Além de problemas comuns vistos na obesidade infantil incluem ossos e problemas de pressão Também temos apneia do sono e uma grande variedade de aspectos psicológicos E também não podemos nos esquecer das questões de autoestima Além disso, além da variedade de questões vistas em estatísticas de adolescentes Mostram que a obesidade infantil Colocam a pessoa em risco de problemas graves quando forem adultas Incluindo o que? A diabetes, o derrame, formas de câncer A principal preocupação dadas na discussão sobre a obesidade infantil É que a geração de jovens na sociedade de hoje Vive o estilo de vida sedentário Também um nível baixo de atividade física Ou seja, é óbvio correlacionado com a obesidade E é impulsionado por a popularidade da televisão, de videogames E a falta geral de movimentos físicos Sozinho e com os amigos A escola primária fornece uma parte óbvia da solução para este problema Ou seja, a maioria dos programas envolve regular aulas todos os dias Com atividades tais como corrida, natação, de esportes, de fitness, testes e outras atividades saudáveis Além disso, os alunos são capazes de descobrir atividades divertidas, saudáveis Na aula da ginástica Que podem incutir hábitos saudáveis em suas rotinas Ajudando o problema de inatividade física E se nada for muito forçado O aluno se exercitar regularmente Com o programa mesmo Se eles não carregam nenhum novo hábito saudável Fora da escola Em última análise Um grande benefício da atividade física na escola primária É potencialmente reduzindo a frequência da obesidade E aspectos da aptidão física dos adolescentes As aulas de educação física São um benefício óbvio Mas outros grandes benefícios de uma educação física obrigatória Programas existem atualmente E estima-se que 75% das escolas empregam um sistema de saúde obrigatória nas aulas de educação física Como parte de um currículo de educação física voltado para a saúde Essas aulas oferecem uma variedade de tópicos Não incluindo em qualquer curso acadêmico Incluindo também as doenças corporais Voltadas para a saúde sexual Técnicas de emergência E além disso Além disso de incluir este valioso conhecimento A maioria das classes emprega algum tipo de discussão em grupo De dramatização estratégica Nessas situações permitindo para o desenvolvimento de habilidades interpessoais Para os seus alunos Esse então foi um vídeo esclarecedor de como é a educação física lá nos Estados Unidos Se você gostou Então dê um like E acesse mais vídeos no nosso canal Abraço a todos Professor Joelson Giuliani E aí